E aí, modelão das ruinhas, só tá pura, caralho, só beat pancada, hein, cachorro? Somos a Diversão da Noite! E aí, DJ Tio Logo, na concorrência só tá dando headshot. A Júlia desce, mexe, senta, remoleche, quebra gostosinho, depois paga o cat, a Júlia desce, mexe, senta, remoleche, quebra gostosinho, depois paga o cat, a Júlia desce. Mexe, ah, cê tá gostosinho, depois paga o cat, a Júlia desce, mexe, meta enlouquece, mas cê tá gostosinho, depois paga o cat. Ele é boa, que a boca é né, brava no foguete. Brava com a boca, ele é brava no foguete. Ele é brava, que a boca é brava no foguete. Júlia, é pica de derrete. Júlia, barra pica de derrete. Júlia, barra pica já derrete. Toma 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 Tom BAN, 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 BAN! BAN, 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 BAN BAN, BAN, BAN BAN, 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 BAN BAN, 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 BAN BAN, 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 BAN